Olá, bem-vindos. No programa de hoje nós vamos falar sobre o marco civil da internet. O Diário Oficial desta quinta-feira publicou a sanção da presidenta Dilma ao marco civil da internet. Esse documento estabelece princípios, garantias, direitos, deveres para o uso na rede aqui no Brasil. Há dois anos em debate na Câmara dos Deputados, esse tema surgiu a partir de um amplo debate que foi aberto na internet, mas em 2009, depois que ele passou para o Congresso. E agora, no começo da semana, foi aprovado no Senado e sancionado na quarta-feira, ontem, pela presidenta e hoje foi publicado, então, essa nova lei. Mas quem vai nos explicar tudo é a advogada do escritório Cabanello Schuh, Virginia Mati Chaves. Você que está nos assistindo, você pode participar através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv Boa noite, doutora Virginia. Obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Vamos falar, então. Vamos ver. Como é que recebeu, primeiro? O que achou? Porque ele foi aprovado na íntegra, né? De tudo que foi debatido até o momento. É, na verdade, ele... Ou teve alguma modificação? Agora, para o final, não. Na verdade, ele teve várias alterações até ser aprovado na Câmara. Depois, para acelerar o processo, no Senado não teve nenhuma modificação e na sanção também não teve nenhuma modificação. Então, manteve aquele mesmo texto. Desde 2009, quando ele começou lá, teve várias alterações, teve várias mudanças. Mas agora, recentemente, não andou tendo muitas significativas. E o que, em análise geral, o que tu achaste? Pois é. Ele é, como o pessoal costuma falar, que é como uma constituição da internet. Na verdade, assim, não que seja bem uma constituição, mas é porque ele traz regras mais basilares, assim. Traz mais princípios que vão reger a internet. Por exemplo, já existia na Constituição Federal previsão de que a nossa privacidade não pode ser violada. Só que, com relação à internet, especificamente, sobre a nossa comunicação via internet, não tinha nada dito. A gente até podia usar o Código Civil e a Constituição por analogia, mas essa regra veio ser bem mais específica. Dizer que na internet também não pode violar essa nossa privacidade. A gente tem que... os nossos e-mails e o que a gente faz na internet não pode ser violado. Enfim, veio mais específico. Antes da gente continuar, quem sabe, assim, para comentar depois, vamos acompanhar, vamos conferir uma reportagem da TV Brasil sobre, então, sobre a edição do Marco Civil na internet. O projeto do Marco Civil aprovado no Senado não trouxe modificações em relação ao texto da Câmara dos Deputados. Qualquer alteração atrasaria a sanção presidencial. Considerado um dos pontos mais importantes, a neutralidade de rede determina que os provedores de internet não podem cobrar valores diferentes de acordo com o uso. Como, por exemplo, pacotes mais baratos para acessar apenas sites e mais caros para baixar vídeos. Para garantir a privacidade, os provedores são obrigados a apagar os dados pessoais, como nome, e-mail e senhas, e também de navegação, que são as páginas acessadas depois do cancelamento de uma conta. Caso haja uma investigação, essas informações podem ser armazenadas por até seis meses. Os dados de acesso não podem ser usados ou compartilhados com empresas para a criação de banco de dados ou fazer propagandas direcionadas sem autorização do cliente. Ficam armazenados por um ano em ambiente seguro a data e a hora de início e término de uma conexão, e o computador e o local utilizados. Para garantir a liberdade de expressão, os provedores de internet não podem ser responsabilizados por conteúdo postado por terceiros. Além disso, eles só são obrigados a tirar um conteúdo do ar se houver uma decisão judicial que determine a remoção. O único caso em que o conteúdo pode ser retirado da rede sem ordem judicial é o de pornografia. A vítima que tiver uma foto ou um vídeo íntimo publicado pode pedir diretamente ao provedor que remova a postagem. Se a empresa não cumprir o pedido, ela pode ser processada por violação da intimidade. Após a aprovação no Senado, um decreto presidencial vai regulamentar dois pontos. As exceções da neutralidade de rede e também quais provedores vão ser obrigados a guardar os dados dos usuários. Para construir essa regulamentação, a presidenta Dilma Rousseff vai ter que consultar a Anatel e o comitê gestor da internet. Um dos pontos defendidos pelo governo, que acabou ficando de fora do marco civil, foi a obrigatoriedade dos provedores manterem seus bancos de dados no Brasil. A retirada dessa obrigação aconteceu na Câmara dos Deputados. Bom, tá aí, por alto, mais ou menos explicado. Eu vi que a doutora Virginia ficava assim, tá isso aí, vai. Porque depende agora de uma regulamentação, principalmente desses dois itens. Acha que isso se resolve rápido? Olha, na verdade, nós estamos em ano de eleição, né? Então, tudo foi bem acelerado. Talvez tenha muito agora uma cobrança, né? De que isso vá realmente ser implementado. Porque da maneira como foi posta a lei, ela tá faltando esse decreto presidencial para regular a neutralidade. Então, talvez... O que falta regular a neutralidade? É, eles vão regular... Isso é uma das grandes bandeiras, assim. Quer dizer, quando se compra principalmente um celular, né? Com smartphone, todo o pacote tá ali. Não vai se pagar por um serviço, se receber e-mail, não pode receber um, não pode ter um outro aplicativo, tem que pagar separadamente. Não. Vem com tudo. É. Mas isso é garantido? Na verdade, o que acontece é que hoje em dia, eles... O pacote, a gente paga lá 10 mega e tem 10 mega pra... Pra tudo. Não pra tudo, na verdade. A gente até não consegue muito identificar isso por ser leigo. Então, acontece que tu vai ter 10 mega pra alguns determinados sites. Porque aquela empresa, aquela companhia, talvez tenha algum acordo, enfim, que possa prevalecer alguns sites em detrimento de outros. Então, aquele... Os vídeos vão rodar em 10 mega, mas os e-mails vão rodar com uma velocidade um pouco menor. Então, é isso que acontece hoje em dia, que a gente não consegue, muitas vezes, verificar isso. E, às vezes, não te dá conta, até, disso. Mas é o que vem acontecendo. E a neutralidade seria pra quê? Se tem 10 mega, contratou 10 mega, é 10 mega pra tudo. Rede social, vídeo, e-mail e tudo mais que tiver. Então, só que o que falta ser regulamentado, que precisa de um decreto presidencial, é a questão das exceções à regra da neutralidade. Então, talvez, porque existem serviços de emergência, por exemplo, que precisam de um imediato e de velocidade máxima, enfim. Então, pra esses casos, a presidente vai ter que ver com a Anatel e com o Comitê de Gestão da Internet, e eles vão alinhar como vão ser os detalhes desse tipo de exceção. Então, por isso, pode ser que, na prática, ela não vá ser implementada agora, em junho, assim que ela entra em emergência. Mas, mesmo que foi sancionado, ele leva um tempo pra entrar, realmente, em vigor? Sim, é, 60 dias. Depois que sai no Diário Oficial, que foi hoje, né? É, ontem, hoje. Hoje saiu no Diário Oficial. Hoje saiu no Diário Oficial, é. Ontem ela assinou, hoje saiu no Diário Oficial, 60 dias a partir de hoje. Então, dá no final de junho. Durante a Copa do Mundo, então. É, no final de junho ela entra em vigor, com essas coisas que ainda estão faltando, essas partes que ainda precisam de regulamentação extra. Certo. E quanto à questão, se é importante, se não é importante, o armazenamento de dados ficar ou não no Brasil? O que tu achasse disso? Pois é, isso foi retirado, né? Então, não vai ser mais obrigatório, não tem mais na lei. Eu acredito que essa situação era muito drástica, assim, porque a justificativa era que isso iria impedir a espionagem de outros países, que agora ia ficar no Brasil, então ia ser mais cuidado, enfim, pelo Brasil. Mas é que, como a gente sabe, espionagem pode acontecer com qualquer filtro, com qualquer proteção, pode acontecer com marco civil, sem marco civil, acontece nos Estados Unidos, então a gente não tem muito como bloquear isso. Então, trazer para cá os data centers não ia ser suficiente, fora que ia ser muito caro e poderia barrar investimentos no país, né? Muito mais uma época de globalização, se você está falando. Para a área, para a sua área, a área do direito, o que mexeu?